Hoje, eu quero só do job Desde menor, eu sou ruim Eu tacava na tcheca Ela tacava tcheca e meia Tem mulher aqui pra campus Tem mulher aqui pra campus Pesão na brocada Na hora né pai Lança, lança aquela braia Pra ele te ensinar aqui Engraçado com a chapeca Olha o barulho que fez a novinha Olha o barulho que fez a novinha Estava na minha treta Machucando a novinha O vizinho escutou Pensou que era sua filha Estava na minha treta Machucando a novinha Você não conhece, já ouviu falar? Esse é o GB de canto Conçando só coro com o sangue Olha o barulho que fez a novinha Olha o barulho que fez a novinha Essa vai parar menina Que se garantir na dança Essa vai parar menina Que se garantir na dança Bota as duas mãos no chão Que o PR fala pra tu Bota as duas mãos no chão Que o PR fala pra tu Primeiro é só na pepeca Fica de quatro Depois chacoalha o bumbum Rebola, 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 rebola Primeiro é só na pepeca Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro Depois chacoalha o bumbum Fica de quatro, fica de quatro Depois chacoalha o bumbum Rebola, 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 rebola Primeiro é só na pepeca Fica de quatro, fica de quatro Depois chacoalha o bumbum Rebola, 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 rebola